E aí, pessoal, de boa? Hadesch aqui como é que vocês estão? Nós vamos tentar vencer com o Gloobaby, velho. Tá aqui ele. E o Gloobaby a gente já sabe que é um problema, né? A vida dele. Só o coração azul. O Devil Deal costuma custar mais, né? Porque a gente gosta com o coração azul. Ele é impossível de pegar o coração vermelho, né? Então a gente tá meio que fugido. Mas de boa. Whiteshot é um lixo. Vamo lá, cara. Ele dá uma foice, velho. Eu quero foice. Você é lindo. Nada aqui. Ai, ai, ai. Vamo lá, velho. Me dá um item. Me dá um item. Kurt. Não adianta porra nenhuma. Não adianta porra nenhuma. Ai, ai, ai. Um Gupy seria legal, velho. Gupy bem violento. Cheio de... Tio Hadeshi que é um item bem legal. Dá pra mim, dá. Dá pra mim, dá. Não adianta porra nenhuma. Vamo lá, jovem. She loves you, né? Spider Revenge. Deixa eu ver. É, se eu tomar dano, daí sai aranhadinha. Isso não é muito bom porque a gente não quer tomar dano, né? Por mais que altas vezes a gente toma dano. Nada de bom. Ixi, ai, ai. Cursed shot é um. Ixi. De novo, nada, velho. A marca. Demage up. O Demage up da marca não é dos melhores, tá ligado? Mas... Ajuda, velho. O início tá de boa. Se a gente conseguir a força, eu vou ficar feliz, velho. Daí, daí, daí. Nós estamos feitos. Uma chave ali só pra sacanear a gente, né? Achamos o nosso item Room. Dá um item Futura Dash. Que é legal. Giga Fart. Nossa. Eu gosto quando eles se matam fazendo isso. Bomba, bomba. Que chave. Que chave. Beleza. Concluímos a nossa pesquisa padrão aqui, né? Sem pedra marcada a princípio. Sem pedra marcada, eu acho. Cara, ele tem ataque bom, hein? Ajudou bastante aqui no... Tirar a vida do bicho aqui, deixou ele com Poison, né? Uh. Tears up. E mais coração. Muito bom, cara. Agora é só não tomar dano. Nós vamos nos obrigar a entrar aqui dentro. Apareceu. Duas bombas. Duas bombas. As duas bombas se pagam. Porque se a gente tiver pedra marcada, né, cara? Mais chave. Beleza. Pedras marcadas aqui, por favor. Por favor. Por favor. Não. Bata uma bomba aqui e se esconde. Eu não lembro se isso tem chance de me ferrar ali na hora de pegar o level de eu, tá ligado? Não. Porque tem umas frescurite aí. Uh. 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 Uau. Uh. 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 Uau. Um טוב também. E bastante pedra e nenhuma marcada velho, como assim? O jogo gosta de sacanear, o que tu faz? Aham, é vida velho. E aqui também não tem pedra marcada para ajudar. Que lixo. Temos seis... Cara, por que as pedras marcadas me sacaneiam tanto? Nós pegamos aquele baú lá, cara. Não, o bichinho disse não. Agora que me liguei que eu estava fazendo, não calhei com o mouse. Então significa que está na unha. Vamos para o boss. Ele correndo não está invocando o bicho. Então vamos manter ele na corrida. Pelo cacete. Vamos lá. Peda marcada aqui. Nós queremos. A gente vai sair correndo. A gente vai sair correndo. A chance de Gup. Agora eu tenho vida infinita praticamente. Ou não. Vamos descobrir? Conseguimos recuperar a vida pelo pacto que a gente pegou ali. Bom. Na real bom. Tá. Temos dano velho. Vamos vir por aqui primeiro. Talvez não tenha sentido ir para lá. Meu Deus. Continua fazendo esse terceiro trajeto do posto. Muito maluco. Pouca recompensa pra mim. Bom, podemos quebrar isso aqui, e depois vou ter que arranjar uma bomba mais. Dá para dormir aqui, ganha mais vida, eu vou completar e depois volto ali com uma bomba. Ah, vamos ter bastante coração, pelo menos. Vamos usar o orbital. Tem um orbital por aqui ainda. Agora usa isso aqui, pega o coração, pega isso aqui, usa o coração. Nossa, que salinha mais pé no saco. Aham. Isso aí, dá caro no lugar certo. Chave. Não sei, chave. Sem bomba. Às vezes é um erro fazer aquilo lá que eu fiz, mas não vai acreditar quem vai dar seus frutos, né velho. E bomba que não conseguiu pegar. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Isso aqui é monstro shot, velho. Não, não quero. Primeira vez que vou recusar um item assim, e uma run, porque agora é mais séria essa run. Tem que ganhar, velho. Nós tentamos. Vai. Vai me dar duas bombas, então já é melhor que nenhuma. Podemos vir aqui para cima. Já usa aqui. Desce aqui. Usa de novo. Bota a bomba aqui. E essa aqui desce para o próximo andar. O andar é bom. A gente já veio para cá. Eu podia ter esperando o meu orbital, né cara. Cacete. Eu estou esperando eles passarem para não me estourar na cara. Agora a gente pode avacalhar aqui. Trampos. Ah, caralho. Que saco, vagabundo. Já ele trimpou, né cara. É impossível. Meio que ele cair para nós de novo. Mas só para garantir, né. E vamos lá. Bem, eu não preciso dizer sobre meus cachorros. Vocês já estão ligados. Tantas vezes já que já virou um meme. Vai virar um meme. Vai virar um meme. Vai virar um meme. Sem pedra aí. Não é. Não é? Ah, é um acidente. Tá violento. Tá violento, bichinho. É raro ele fazer isso. A sua cabeça tocar. Desse jeito assim. Vou fazer o smith boy daqui a pouco. Ah é, não tem como... Não tem como entrar no... Eu acabei de matar o Krampus, né velho? Como é que eu vou matar? Power. Beleza. Vai estourar o coração, sem problema, não temos mais. Tem mais um dia que vem esse, não? Ah, só esses infelizos aqui. Ah. Blast Protector. Deu alguma coisa ali? Não aparenta ter nenhuma pedra marcada. Então é perda de tempo ali. Ah! 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 Deu algum cacete. A Zoe é dano de tudo para a Kanta agora. Não dá para usar isso ali. Vamos lá véi, só tem um ganhar, 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 beleza, luck up, vai resolvendo os status, o dano está bom, a luck extremamente baixo, tá sem problemas, vamos esperando aparecer um Devil Deo né cara, que coisa que varia tá difícil, 6 bombas eu tenho, vamos chamar o Judgment aqui véi, só pra fazer isso, aumento meu cinto, tá ligado, e daí tem mais chance de aparecer logo esses infeliz aí do Devil Deo filho da mãe, por um motivo não tiver aparecendo né cara, agora vai aparecer, perdido um coração, multiplicamos ali, muito bom, estoura isso, abre isso, abre isso, nós temos um monte de chave agora, agora dá pra brincar, isso remove as curses cara, pelo amor de Deus sem curse pra mim agora sem curse pra mim agora É só as aranhas, diz que é só as aranhas bom mesmo. Nossa, um monte de chave... Tá faltando só achar... Nossa sala do item, né cara? Mostra pra mim minha salinha do item, faz favor. Agora também? Nossa senhora! Café, fica quieto! Café! Começam os cachorros, né cara? É uma infelicidade total isso aí. Bando de filha da mãe! Vamos lá, infeliz! Um monte de filha da mãe! Tá... Ah, que bosta! Só aranhas! Tá tomando muito dano, velho! Slow effect! Bem, meus tiros agora tem slow, então vai durar mais tempo. E isso é bom porque os tiros dos bichos ficam extremamente controláveis, tá ligado? Vamos ver, tá tudo pra cima. Vamos ver, tá tudo pra cima. Olha, toma um dano pro bichinho aí. É de graça! E concluímos o Super Meat Boy. Vamos pegar esse aqui. E eu virei o Leviathan. Não sei o que o Leviathan faz, sério mesmo. Mas voa, se voa já é melhor. Aham, vamos pra cá. E não, esquecemos nossa vida. Beleza, The Sun, Wheel of Fortune. Vamos manter The Sun. Beleza, quanto mais Lucky melhor. Nossa, o dano não tá... Nossa, tá meio dano no bicho. Vamos te pegar, cara. Se não for nem que fosse. Ativa aí, vamos pegar vida. Ativa aí. Ativa aí. Ativa aí. Vamos seguir rapidão, velho. Chamo uma saídinha aqui. Já usa isso. Nossa, tudo bem. Meus cachorros incomodam, mas hoje estão demais, velho. Meu Deus, até eu sei que estão demais hoje. Hum... Só olhando se tinha uma bedra marcada, não. A gente não achou a sala do item aqui, velho. O dano não tá dos melhores. O dano não tá dos melhores. Vamos depostar. Vamos depostar essa grana aqui. Se eu vou colocar uma moeda. Boa! Tá, vamos abrir esse aqui mesmo. Beleza, coração, bomba e zarpa fora. Já ativamos o livro da revelação aqui. Peraí, eu peguei o item, cara. Peguei? Ué? O que que era? Ah, o bichinho voador. Eu tô com o bichinho na tela, vendo ele voando aqui comigo e não me liguei o que que era. É, Radesh. A delícia tá te fazendo mal, velho. Não lembra nem mais o que tu pegou e deixou de pegar, jovem. ap remedy-parecer dos ass cathodir, jovem. Aídee! Ah! Aídee! Ha! Ih, ah! Ah! AISA! Uuuh! Uh! I came! Hau! Ah! 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 Huh! Ah! Oh, Ah! Ah! E aí Pemper Vamos lá Eu tenho duas coisas de Gup, será? Eu tenho duas coisas de Gup. 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 Mais damage. Eu tenho duas coisas de Gup. 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 bota uma bomba aqui, só tem uma chave, dá pra vir aqui Eu acho que eu aguento uma batalha com o Mega Satan Pera aí, não é o Mega Satan, a gente tá jogando só contra o Satan, não é o Mega Satan Eu tô acostumado a dar conta pro save completo, tá ligado Vou botar uma bomba aqui só pra essa caneta Estão com boa sobrana Ah, contra ele, eu não sei se eu consigo Tô com bastante chave, eu tô com bastante chave Tô com bastante grana Vamos pegar isso aqui e já usar também Vou pegar isso Vai do céu véi, acho que os dois itens são de... Ah, por favor Vamos morrer provavelmente, mas vamos lá Ah 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 A gente conseguiu deixar ele com o slow, velho. Esse bicho tem muita vida, velho. Ele é um bicho que eu não consegui matar direito. Foi muita sorte quando eu matei ele. Fim de novo. Ele é um bicho que eu não consegui matar. Ele é um bicho que eu não consigo. Ele é um bicho que eu não consigo. Ele é um bicho que eu não consigo. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, 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 não, não. Tem que vencer com a zazel o grid mod. Se lá não é muito difícil. Puta que pariu, velho. Que nojento esse bagulho. Mas vai ficando por aí, cara. Nossa, cara. É muito foda. Então é isso. Não esquece de deixar seu comentário aí, se inscrever, clicar no sininho pra receber notificações e tudo mais. E é isso, pessoal. Muito obrigado mesmo por assistir. E aí, a gente se fala. E aí, a gente se fala. E aí, a gente se fala. Falou.